Vim aqui no Palácio do Pranalto, é porque eu vim lá do Pará, gente, pra cá, porque cortaram meu Bolsa Família, o presidente cortou meu Bolsa Família, então eu vim aqui conversar com ele, pra ele ativar meu Bolsa Família, tá? Onde é que eu vim do Pará, andei mais de dois mil quilômetros aqui pra Brasília, no Palácio do Pranalto, tá, gente? Pra ele ativar o meu Bolsa Família, eu tenho oito filhos, tá? Oito filhos, e eu não posso ficar assim, eu vou só me ver de jeito nenhum, tentar de comer pra eles. Ai, gente, de comer, eu vou lá falar com ele, vou entrar aqui, dá pra falar com ele, gente. Eita! Ó, o lugarzinho é bonito, né? Então, eu vou fazer também ele pagar minha passagem, porque eu gastei pra vir pra cá, pra trazer, tô pagando hotel, tô pagando comida, tô pagando viagem de ida e volta, já paguei o Uber, tô indo lá pra cá, do hotel pra cá. E é isso, eu vou já falar com ele. Bora lá comigo.